Se formando no céu É tempo para a dimensão e poder Um calor tão glorioso Tem um dano doé sem deixar É quinhentos gelos de furo Vamos tanto em poder Para fazer a enfermidade desaparecer Para fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em iguais estranhas por todos os lados E nessa temporada quero sair Olhado, olhado e revestido Por esse poder Agora o impossível está Pra acontecer É a promessa de Deus O povo vai crescer Por esse poder É a promessa de Deus Que o povo vai crescer Por esse poder Eu estou sentindo ele aqui Você está sentindo ele dar o dólar aí? O meu amor de Deus Joga esse cansaço lá pra fora Que daqui você só foi renovado pelo Espírito Porque ele já pisou nesse ambiente Eu sinto a presença do cantão da canilete Ele é levado de volta aí Porque ele já voltou no meu ouvido aqui E eu me despeço Meu pé amado Ele vai levar para o rosto Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Posso consertar Aleluia daqui Aleluia, Aleluia, Aleluia Abre sua boca aí Pela morte de Deus O futuro está acabando Tem que estar aqui ainda Tem que estar aqui ainda Vamos, vamos Mas lá Se o ato Está embora Se o ato Tem que morrer Aquilo é crente Tem que morrer Pela morte de Deus E não se morrer Aí eu saio No palco Pai Põe que eu me mate Pra assistir Sai, 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 sai Pela morte de Deus Ai, no meio doco Ai Pode exterminar Se não existe Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Ai, o meu Deus Pode exterminar Aí eu me mate O povo Ai Pode exterminar Amém. Aproveita, doutor, que é para quem ficou. Vai procurar aquele que criticou. O pastor sumiu e aí se foi também. A criança a se contava, que é para quem ficou. Vai procurar aquele que criticou. Mas não foi a luta. Ou seja, pode ser, 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 pode ser. E vai procurar. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. E saiu a notícia. Que o mundo não acreditou. Amiga, já subiu, 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 subiu. E vai procurar aquele que citou. Demorando, namorando Correndo 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 Pega mais forte, põe Devolta, devolta, devolta Não quero deixar aqui Quando a chave está voltada Não quero deixar aqui Não quero deixar aqui Não quero deixar aqui Vai aqui, amor É o nosso jogo Não quero deixar aqui Quando a chave está sonando Não quero deixar aqui Não quero deixar aqui Não quero deixar aqui Quando a chave está sonando Não quero deixar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem como ser ele, não tem como ser ele Tô pra mim Tchê pra caramba, porra pra Tchê pra caramba, porra pra Tchê pra caramba, porra pra Tem uma alteridade de Deus aqui em cima da salta Traim! Tchê pra caramba anderer ah 20 Tchê pra caramba, illa barata Tchê! Aiu, mais tá unha Aiu, mais tá descendo removal aqui agora Aiu, mais tá descendo removal aqui agora Vem pedir um pê Iranian agora Vem pedir um pê которых agora Tá liberado, tá liberado Tá liberado, tá liberado Cá liberado, tá liberado Que 얘기를 ganhou fazer Se dervora e pega Se dervora e pega